E aí meu povo, hoje vamos aqui com mais um vídeo de unboxing Eu estou acompanhado aqui do meu gatinho Sarain de novo, ele está aqui Toda vez que eu venho gravar, ele vem aqui atrás de mim Mas hoje nós vamos ter um vídeo de book haul Falei errado, falei unboxing, mas não é, book haul Que eu mostro para vocês, então, isso aqui tudo que chegou para mim durante o mês de julho de 2017 Então vem comigo logo depois da abertura É povo, vocês estão vendo aqui, a pilha foi pequena, modesta, mas chegou com muita coisa legal Então eu vou mostrar para vocês aqui o que chegou E também vou mostrar para vocês aqui o que eu pretendo ler nesse mês de agosto Então vamos lá, rapidinho Olha lá o povo, o Sarain aqui de novo Gente, a minha filhinha Sarah Morgan não pode ver o Sarain Porque ela quer catar ele, quer apertar, quer abraçar E ele vê ela sair correndo, gente, aquela coisa de doido Então vamos lá Chegou aqui então, Crimes Fantásticos Vocês podem ver, já está até com o marcador aqui já E essa aqui é uma coletânea de contos especialmente voltados para o público policial De mistério, de detetivo, de investigação, esse tipo de coisa Eu recebi de parceria com Duda Falcão Duda Falcão você já conhece, já é um parceiro aqui do canal de longa data já Ele lançou os livros incríveis que são Mausoléu e 13 Eu já fiz resenha dos dois, eu vou colocar aqui em cima para vocês então As resenhas dos dois livros, são livros de terror De contos, e agora ele lançou pela editora Argonautas esse livro aqui que chama Crimes Fantásticos E além de ter o conto aqui no Nudo Falcão, tem o conto do Rubens Francisco Luquete, tem o conto do César Alcázer também Os outros autores eu não conheço ainda, mas tem o conto desse pessoal aqui que eu já conheci, que eu já li outras obras antes Gente, eu estou muito curioso para ele, tanto é que eu já comecei a ler ele já, tá aqui o marcadorzinho aqui E assim que eu terminar, eu já trago um vídeo para vocês Eu comprei essa HQ lindona aqui, que ai meu Deus do céu Star Wars Episódio 7 Despertar da Força Saiu então pelo paninho, eu comprei na banca de jornal Eu paguei, quanto que eu paguei? Eu acho que eu paguei baratinho, 12, 14, eu sei que foi baratinho Essa HQ, capa dura e tudo mais E é então a rotarização em quadrinho do sétimo filme, do episódio 7 E tá bonito demais, gente, tá muito legal, tá muito bem feito E também vai ser uma das minhas próximas leituras Esses dois aqui que eu vou mostrar agora, eu recebi da editora AVEC Que foram então, A Infância do Brasil, do José Aguiar É uma HQ de drama, é uma HQ voltada muito para o lado histórico do Brasil Mostrando as crianças do Brasil ao longo da história e tudo mais É uma HQ muito boa Vai ter vídeo dela semana que vem aqui no canal E recebi essa daqui também que eu já vou ler agora Vou começar acho que amanhã a leitura dela Que é A Canção do Cão Negro O segundo volume dessa saga, muito boa Ela então é feita pelo César Alcácer, pelo Fred Rubin É muito, muito, muito boa É para quem gosta de Conan Bárbaro Para quem gosta de histórias de fantasia, de capa e espada Esse tipo de coisa vai amar essas HQs aqui E eu vou ler ela E assim que eu terminar de ler, já trago o vídeo para vocês Esse daqui eu recebi da editora do meu coração A editora Aleph Que é o segundo volume da série, da trilogia Aftermath Que é Star Wars, dívida de honra Eu ainda estou lendo o primeiro volume ainda Já estou quase acabando, já estou na página 6 Depois eu mostro para vocês Eu estou quase acabando o primeiro volume E esse aqui é o segundo volume Então eu vou ver, não sei se eu faço um vídeo para cada um dos livros Ou se eu faço um vídeo só para os dois livros Eu vou ver o que eu faço direitinho Mas gente, Star Wars, vocês sabem que eu amo Star Wars Eu estou muito curioso para ler o segundo volume Porque a Sinófilo do segundo volume me chamou a atenção totalmente Depois eu recebi esse daqui Olha só gente, que coisa mais linda Arthur Mackin, o mestre do oculto História de horror sobrenatural Esse aqui eu recebi pela editora Clocktower E é uma coletânea de contos do Arthur Mackin Bom, Arthur Mackin é um autor maravilhoso É um autor clássico de horror Eu já fiz resenha dele aqui no canal Acho que ano passado Do livro O Grande Deus Pan Eu vou colocar aqui em cima nos cards para vocês conferirem É uma obra fantástica É uma obra incrível É um livro de terror sensacional E aqui então a editora Clocktower Nessa edição lindíssima aqui que eles fizeram Eles reuniram, se eu não me engano, dez contos São nove contos Eles reuniram nove contos aqui nesse livro Que são, pode-se dizer que são os mais importantes da carreira do Arthur Mackin E lançaram aqui nessa tradução exclusiva Dessa tradução exclusiva aqui para o Brasil Esse livro sensacional Porque quem sabe aqui, quem conhece Quem acompanha livros de terror aqui no Brasil Em especial as obras clássicas Sabe que Arthur Mackin faz grande falta aqui Porque tem raríssimas histórias dele publicadas assim Coletadas antigas, sabe? Você acha um ou outro conto aqui e ali Mas nunca teve um livro próprio para ele A não ser reunindo os vários contos dele A não ser este daqui Ano passado nós tivemos para a editora Penalux O grande Deus Pan Mas lá só temos essa novela Aqui nós temos várias outras histórias dele Então, povo, olha isso Que livro incrível Eu recebi esse daqui do Rubens Francisco Luquete A filha de Drácula Gente, olha essa capa Que coisa mais linda Que coisa mais linda Vocês sabem que eu amo as histórias do Rubens Francisco Luquete Ele é o meu chará, né? E ele escreve histórias incríveis Ele é o mestre das Pulp Fictions aqui do Brasil E ele é um autor sensacional E eu gosto muito Esse daqui é um livro em formato de roteiro Estou bastante curioso para esse livro aqui Especialmente porque A filha de Drácula, né gente? Nossa! E eu fico aqui me perguntando Será que tem alguma coisa a ver aqui Com aquele filme lá do Universal Na década de 30 A filha de Drácula? Vamos ver Esse daqui eu recebi também da editora A editora seguinte Star Wars Antes do Despertar Olha aqui, gente Que coisa mais legal É o livro Pra Kel Do filme episódio 7 O Despertar na Força Aqui vai contar então Alguns momentos antes do filme Nós vamos ter então A Ray O Finn E o Paul Dameron aqui Contando um pouquinho antes do filme Como que eles estavam levando a vida deles E um detalhe dessa edição aqui Que é incrível É que a edição é cheia de ilustrações Cheia não Mas ela tem ilustrações nela Olhem pra vocês ver Gente Que legal Que bonito Todo esse tom assim De vermelho e cinza Por todo o livro E tá muito legal Gente Deixa eu mostrar mais uma Olhem pra vocês aí Esses últimos dois Que eu vou mostrar pra vocês Eu recebi da editora Suma de Letras Que é então Sempre Vivemos no Castelo Da Shirley Jackson Gente A Shirley Jackson É uma autora Incrível É uma autora fenomenal Ela Pra quem não conhece Ela é famosa Por ter escrito o livro A Assombração Na Casa da Colina Ele deu origem então A dois filmes no cinema Que é o primeiro Desafio da Lei Lá dos anos 60 E um depois dos anos 90 Que chama A Casa Mal Suada Eu gosto muito Dos dois filmes E já li o livro Já amo aquele livro Pra mim é um livro De terror De casa mal assombrada Incrível Sensacional E agora Eu vou ler A segunda obra dela Que eu nunca li Eu só li O Assombração na Casa da Colina É a segunda A segunda vez Que eu deparo Com a obra dela Que é Sempre Vivemos no Castelo É o lançamento então Da editora Suma de Letras Eles fizeram aqui Com essa capa dura Todo chique Todo bonito Nessa edição aqui De luxo mesmo Né gente Aí Tá muito bonita A edição Tá muito legal mesmo E também É um livro de terror Com as pitadinhas de drama Como a Sheila Jackson Eu sempre faço E o último que eu recebi Eu deixei por último Porque era o que eu tava Mais ansioso Recebi também Da Suma de Letras Esse daqui O Bazar dos Sonhos Ruindo Stephen King Pomo Lançamento do Stephen King Coletante de contos Do Stephen King Ó Eu fico mega curioso E eu tô pensando Seriamente Em passar ele Pro topo da minha lista Porque eu tô muito curioso Pra ler esse livro Gente É coletante de contos dele Tem muita coisa interessante aqui Tem alguns contos dele Que tem aqui Que eu já tinha lido antes Em tradução fãs Sabe Em tradução de fãs mesmo Mas agora eles foram reunidos Finalmente Numa coletada oficial E eu tô muito curioso E nossa Eu vou passar pra frente Essa aqui Gente Eu acho que eu vou ter que passar pra frente Eu tô esperando chegar também Eu acho que vai chegar Essa semana Que é A Hora do Lobisomem Que também é um lançamento Do Stephen King Saindo pelo sumo de letras Lançamento assim Aqui no Brasil Porque ele foi lançado Aqui no Brasil Há muito tempo atrás Mas agora eles estão relançando Uma edição de luxo Capa dura e tudo mais Então eu tô esperando ele chegar Assim que chegar Eu mostro pra vocês Agora mostrando rapidinho Aqui pra vocês As coisas que eu estou lendo Pra esse vídeo Não ficar muito grande Então Eu estou lendo aqui Star Wars Marcas da Guerra Eu tô no meio do livro Mais ou menos Deixa eu dar uma olhadinha Que página que é 175 Eu já estou na página 175 Assim que acabar Faço o vídeo pra vocês Eu estou lendo Macabramente Do Vitor Abidala Que é uma coletora De contos de terror Nacional Que eu recebi do autor Estou lendo Fome Do Márcio Benjamin Que é um livro De zumbi Se passando aqui no Brasil Especialmente no Nordeste Olha pra vocês Essa capa gente E estou lendo Esse livro Maravilhoso aqui Que é Antologia do Vampiro Literário Sexta-feira agora Não amanhã Sexta-feira da próxima semana Já vai ter o nosso primeiro vídeo Desse projeto Que eu estou fazendo aqui Eu tô demorando um pouquinho mais Porque é um livro clássico Né gente Então demorando um pouquinho mais De dedicação De leitura Então Semana que vem Já sai nosso primeiro vídeo Então fiquem ligados Então pessoal Até nosso próximo vídeo Semana que vem Essa semana não tem mais vídeo Semana que vem sai Eu acho que segunda-feira E tchau tchau pessoal Deixa o dedão pra cima E até nosso próximo vídeo Tchau tchau